Estou com saudade da mulher que amo E não tenho como conversar com ela É escrever não posso porque corro risco Da capa e direto pras mãos do pai dela Através do rádio vou dar um recado Sem o nome dela poder revelar Quem tiver agora com o rádio ligado Que faça a bondade de aéreo a pisar Ela tem cor clara, uma boa altura Um corpo delgado com beleza em fita Os cabelos longos, meio escacheados O sorriso doce e a voz muito linda Se agora deu pra saber quem é ela Peço por bondade pra fazer assim Desfarçadamente vá na casa dela E diga pra ela que escreva pra mim Você quem ouviu o meu simples recado Faça gentileza que eu retrasmiti Perdoe a pressa que o tempo é pouco E não a está dando para repetir Diga a ela que eu não a esqueço E que a dor da saudade pode me matar Se ela não achar, mas meu endereço É escreva pra rádio que eu mando buscar Diga a ela que eu não a esqueço Que a dor da saudade pode me matar Se ela não achar, mas meu endereço É escreva pra novo tempo que eu mando buscar